Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O tão esperado calendário PIS PASEP, ano base 2021, que vai ser pago agora em 2023. Tá na mão o calendário, pessoal. Isso aqui foi divulgado pelo Codefat, que é o órgão do governo responsável pelo pagamento do PIS PASEP. Essa foto é do Jornal do Comércio, vou deixar os créditos da foto na descrição do vídeo. Então, esse aqui é o calendário PIS PASEP, que vai começar a ser pago no início de 2023. Tem ali, né, por data de nascimento, quem nasceu em janeiro e fevereiro recebe dia 15, a partir do dia 15 de fevereiro de 2023. Pode sacar ele até final do ano, até dia 28 do 12, ok? Então, março e abril 15 do 3 e assim por diante. Fechando lá os últimos novembro e dezembro em julho, julho de 2023, pessoal. Então, saiu o tão esperado calendário PIS PASEP, que vai ser pago pela Caixa aí a partir de 15 de fevereiro até 17 de julho. Um abraço, pessoal. Um Feliz Natal a todos. Até mais.